Desde o dia que eu falei do Riel aqui no canal, muita gente vem me pedindo para fazer um confronto entre dois dos mais poderosos kriptonianos que existem. E hoje teremos nada menos do que Riel ou Hell vs Superboy Prime. E para saber como seria essa luta, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Eu acredito que todo mundo aqui conhece o Superboy Prime, mas se alguém não conhece o Hell, veja esse vídeo que está na tela. Lá você vai entender o quão apelão esse cara é e vai perceber que essa luta faz todo sentido. E então vamos começar avaliando os atributos deles e depois ver as possibilidades de combate e também as chances de cada um. E vamos começar com a força. O Riel é extremamente forte, muito mais forte do que o Superman, por exemplo. Ele foi capaz de jogar o Superman para fora da Terra com um soco e quase nocauteá-lo, o que coloca ele muito acima dos pesos pesados. Mas é inegável que o Superboy tem muito mais força física. Os socos dele são tão fortes que são capazes de quebrar e alterar a realidade e moldar tudo ao seu redor. Ele já foi capaz até de destruir realidades inteiras no soco, o que mostra um nível de poder físico muito acima do Riel. E no quesito velocidade, mais ou menos o mesmo acontece. O Riel é rápido, muito rápido, sendo capaz de se esquivar do Superman na maior facilidade. E foi capaz de se mover a uma velocidade tão sinistra que o Superman não conseguia sequer ver. Cara, isso sim é um feito que rivaliza com o Superboy Prime. Porque normalmente o Superman consegue sim ver o Superboy Prime se movendo. Mas já o Superboy Prime foi capaz de lutar contra dois Supermans e acertar mais golpes do que levar. Mostrando que ele também está muito acima da velocidade do Superman padrão. Só que o mais incrível é que ele foi capaz de lutar contra três Fleches ao mesmo tempo. E golpear os três. E isso é completamente insano. E então, por mais que a diferença aqui não seja tão grande quanto na força, a vantagem ainda é do Superboy. Só não é tão grande quanto muita gente pensa. E no quesito resistência, a briga é boa. Os dois parecem ter uma resistência muito parecida se formos avaliar as lutas do Riel e do Superboy Prime contra o Superman. Mas fora isso, o Riel se mostrou tão resistente que quando a Supergirl atacou ele, tudo o que ela conseguiu foi se machucar. Olha que bizarro! Mas por outro lado, o Superboy já resistiu a ataques de muito mais gente e vários deles ao mesmo tempo. Fora que até ataques do Anti-Monitor e do Batman que riu no seu ápice, ele já tancou. Nem mesmo a força de aceleração pôde matá-lo. Portanto, temos mais de uma vantagem para o Superboy Prime. Mas, de novo, eu não acredito que essa vantagem seja gigantesca. Agora, no quesito versatilidade, a coisa muda completamente. O Riel conta com todos os poderes do Superman, só que além disso, conta com um combo gigantesco de poderes, como telecinese, telepatia, manipulação molecular, invisibilidade, alteração de forma, intangibilidade, projeção astral, alteração de tamanho, domínio da matéria e até domínio do tempo. E ele ainda tem alguns outros poderes. Mas isso já é o suficiente para vocês entenderem o quão versátil esse cara é. O Superboy Prime já não tem nem de longe a mesma quantidade de recursos, contando, basicamente, com os mesmos poderes do Superman e uma suposta imortalidade. E se essa análise acabasse aqui, eu daria vitória para o Riel sem sombra de dúvidas, mesmo com o Superboy sendo muito mais forte fisicamente. Isso porque essa gama de poderes tem a capacidade de neutralizar uma vantagem física. Só que o próximo ponto a ser avaliado pode mudar tudo. E o próximo ponto são as resistências e imunidades. O Riel tem como vantagem não precisar estar em um sol amarelo, pois ele mantém os seus poderes mesmo em Krypton. E ele também não tem a mesma fraqueza à Kryptonita. Tanto que ele segura um pedação sem o menor problema. Mas ele pode ser ferido gravemente por uma Kryptonita. E por sinal, ele foi vencido dessa forma. E é aqui que o Superboy Prime se destaca. Ele parece não ter qualquer fraqueza à Kryptonita. E nem à magia. Tanto que ele já tankou magias do Morduru sem levar qualquer dano. Ele ainda pode, aparentemente, neutralizar manipulações da realidade ao seu redor. Tanto que o Mr. Mixpitticle nunca conseguiu alterar a realidade ao redor dele. Ele também parece ter uma resistência gigantesca à manipulação molecular. Já que nem o Batman que ri, que estava com o poder do Manhattan, não fez nada com ele nesse aspecto. E são exatamente essas resistências que desequilibram a luta. Dando uma boa vantagem para o Superboy. E a luta provavelmente se iniciaria com os dois trocando golpes com tudo o que tem. E o Riel estaria em grande desvantagem. E não seria impossível pensar em um nocaute relâmpago do Superboy. Mas se isso não acontecesse, o Riel usaria os dois poderes que ele usa com mais frequência. Que é a telecinese e a sua manipulação da matéria. A telecinese até poderia ser um incômodo para o Superboy. Mas um cara que destrói realidades no soco e que já detonou um inimigo superior a um ser da sexta dimensão. Não seria parado por essa telecinese. As tentativas de desfazer o Superboy a nível molecular provavelmente falhariam. Então as principais armas do Riel seriam anuladas. O que complicaria muito para ele. Restando tentar se proteger usando a intangibilidade que por sinal poderia ser desfeita pelo Superboy ou o teletransporte. E visto esse cenário dessa batalha, podemos dizer que o Superboy seria o favorito no combate. Mas o Riel teria chances e eu explico o porquê. Com aquela quantidade imensa de poderes, é possível arrumar alguma saída para esse combate. Por exemplo, se ele ficar intangível, invisível e imperceptível, isso abriria chances para ele trabalhar alguma solução. Isso se o Superboy deixasse ele usar essas habilidades, lógico. Mas também lembre-se que o Riel também tem poderes temporais, o que poderia ser um problema. E também, mesmo nocauteado, ele poderia usar o seu corpo astral e atacar diretamente o cérebro do Superboy Prime. Fritando o cérebro dele, dentre várias outras coisas também. Isso foi só o que eu pensei agora, nesse momento. Se você parar para pensar, você pode achar outras soluções também. E outra coisa que temos que destacar, é que não podemos ser injustos com o Riel. O Superboy Prime vai ter muito mais feitos, porque ele apareceu muito mais. Então, para fazer justiça, nós temos que falar dos feitos do Superboy, mas também dos desfeitos. Ou das vezes que ele demonstrou brechas ou fraquezas. Porque se não, sempre quem aparecer mais, vai ser favorito. Por exemplo, já teve momentos que o Superboy Prime teve dificuldades contra o Caçador de Marte no mano a mano. E o Caçador de Marte até conseguiu usar a intangibilidade, mostrando que o Riel também poderia conseguir. Fora que o Superboy já foi derrotado pelo Shazam e Adão Negro. Tudo bem que o Superboy Prime não estava 100% e ele já tinha vencido outros membros da família Shazam. Mas ainda assim, Shazam e Adão Negro não teriam chances efetivas contra o Riel. E eu estou falando isso apenas para mostrar que pode haver chances para o Riel. E também para justificar as probabilidades de vitória. Mas agora, avaliando de forma geral, é óbvio que o Superboy Prime já fez coisas que o Riel não sonha em fazer nem nos seus mais profundos sonhos. Sério, as coisas que esse cara já fez são surreais. Ele já surrou equipes inteiras e matou dezenas de lanternas. Já destruiu realidades no soco. Já venceu um duende da quinta dimensão. E vale lembrar que não tem nada que o Riel consiga fazer que um duende da quinta dimensão não consiga. O Superboy já quebrou a realidade e a zona fantasma no soco. Ele já surrou o Batman que ri, que estava até mais forte do que a perpétua. Sendo um feito muito além de multiversal. E ele já fez muitas outras coisas desse nível. Fora também que ele tem muito mais experiência de batalha do que o Riel. E é exatamente por esse nível de poder que pode ser além de um ser da sexta dimensão. Que é muito além de tudo que o Riel já enfrentou. E graças a suas imunidades, resistências e experiência que o Superboy é o amplo favorito nessa batalha. Então, para mim, as chances de vitória do Superboy Prime rondam em torno de pelo menos 70%. Sendo claramente o favorito e o campeão dessa batalha. Mas o Riel seria um adversário duro, perigoso e bem complicado. Podendo, em alguns casos, surpreender o super apelão Superboy Prime. Então, essa é minha análise e minha opinião. E se quiserem mais algum confronto do Riel ou do Superboy Prime ou de outro personagem também. Deixe nos comentários que eu farei. Também, deixe a sua opinião sobre esse combate. Você acha que eu errei em alguma coisa? Ou você concorda comigo? Comente! E também, se esse vídeo te acrescentou alguma coisa. Ou se ele te entreteu. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Porque isso ajuda demais a gente. E também garante que você receberá os próximos vídeos. Conto com o apoio de todos. E até a próxima!